Debaixo das sombras das bandeirolas, que o luar se punha a criar, bailada pela sanfona, acompanhando o fogarelo a queimar. Acontecia a festança de São João, altas da madruga nas redondezas de gravatar. A noiva chegava, luz, linda de se arrepiar. Magra que nem um esqueleto, com um sorriso de cá a cá, um buquê de ervas daninhas e um véu sobrenando o olhar. E vi um noivo, bento, malamanhado, mas bonito de sombra. Olheiras debaixo dos olhos, bala grossa, devagar. Chapéu de paia, terno todo retalhado, pronto mesmo pra festejar. E a festa era de mentirinha, mas o amor do casar, Bento e Lourdes se viam nas estrelas da noite, se beijando até o seu arraiar, crescendo, envelhecendo junto. Por nenhum minuto queriam se separar. Queriam entrar um no outro, abrir o buraco e rastejar. Sentia as tripas abraçando, do outro guspe, o sangue provar. Eram abcecados, insanos, não era o bastante só se casar. E o sino tocou meia-noite. Pro início do casório anunciar, andaram os noivos de mãos dadas, apertadas tão junto que começavam a sangrar. E na frente da fogueira se puseram, com fogo refletido no zoiar. E antes que o padre pudesse a cerimônia começar, se jogaram os dois no fogaréu. E juntos começaram a sangrar. E selaram seu amor com a morte, e as cinzas se espalharam pelo ar. A fogueira nunca mais se apagou, pois do seu amor a chama logrou. E todos seus ossos juntos moldou, para Bento e Lourdes nunca mais se separaram. A fogueira nunca mais se separaram.